E aí rapaziada, agora é 10 horas da manhã, vim pegar os moleques aqui na casa do Dilon, fazer aquela session Priority Life, vamos lá no QG da Gravity Brasil, tem uma mini ramp irada lá agora, tem um lago, uma piscininha, vamos fazer aquela diversão lá, skate boa, e é isso aí, fala aí rapaziada, é nóis, vamos juntos, skate on the strike, olha quem tá aí na sessão, Biriba, Thiago Barata, e eu, é nóis, bora, bora, você, bora. Tem que ser, na boa ou na furada, tá ligado, tem que ser, monstrão, na queda ou na subida, monstrão, cê tá subindo. Peraí, tamo chegando, é, agora nem parece que a gente tá em São Paulo, se liga aí. Riqueza, monstrão. Agora o Baratinho vai fazer o que ele mais quer, mano, dá um autógrafo, o Baratinho vai dar um autógrafo agora. Tá ligado aí. Que legal, hein. Falou, valeu, valeu. Cuidado, Supleta, vai apagar do seu flanque. Supleta, amanhã. E aí chegamos aí, Ceará. E aí,igi live. Vamos pegar o Yak-Vinho ali. Tu é o cara, tu é o zika, tu é o pico. Gato, moleque. A sensação vai estravar. Os cachorros reconhecem os cachorros. Tem como, né? Os caras assistem. Tá legal mesmo. Da hora. Great life total. Valeu aí, Gravity Brasil. Gravity Skateboard, tamo junto aí. Valeu a pena, tá divertindo a galera. Ó a Pepa, se liga. Peleirol. Yeah. Eều! Eew! OK! Se inscreva no canal. Piority life, caralho! Piority life! Aqui só tem, mano, cineastra, tio. Pipa Degg, Dilon Tetinha e Bomba Ceará. Obrigado, mano, que as vezes só com nós não para, né, mano? É isso. Vai segurando, Piority life da house. Vinda house, man! Vai sete assist. Já ficou! Já ficou! Só o pedagero a bunda. Viva Degg, viva! Viva Degg, viva! Viva Degg, viva! Viva Degg, viva! 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 Esse é o barata, filho. O bicho tá pegando, acabei de tomar uma rolinha. Pulsinho doendo. Nossa, tomei uma na canela, que não foi brincadeira, cara. Ei, teta, vira homem, teta. Foi pra dega. Virar em cachorro. Caralho, você não bagulhou, mano. Sei lá, eu pensei que ia tomar na canela, meu irmão. Ele fica bravo. Vamos lá. E se ele errar, ele vai pagar o almoço? Se ele errar, ele vai pagar o almoço. Firmeza? Eu não vou nem parar de filmar. E se eu acertar? Se ele acertar, eu e o barata paga. Mas se você errar, você tem que pagar as duas. De primeira, não. Tem várias. De primeira. Três tentativas. Três, três. Não, três tentativas. Três tentativas. Uma. É o grade ali, mano. Não pare de filmar, não pare de filmar. Quer se pegar a primeira. Uma. Ah, moleque. Quase que ele almoça de graça hoje. Essa foi quase. Duas. Terceira e última, em Biriba. Vai, senhora. Caramba. Bônus. Não, não. Acertei. Tá bom. Agora, se errar, vai pagar a coca e os dois almoços. Vai. A coca e os dois almoços. O almoço já garantiu. Agora vamos na coca. Vai virar a coca. Tem mais duas pra coca. O que é a preguiça, chefe? Conhece a preguiça, chefe? Quero saber se vocês conhecem a preguiça, gangues, tá vendo? Aí, Adriano. Põe a preguiça aqui do lado, aqui, ó. Sai da lente. Ei! Ah, fusão, né, mano? Tô servido. Agora é hora do rango. Nois, valeu. Valeu. Termina com esse visual alucinante aí, ó. Dá um chefe. Se liga aí, ó. Como nós estamos? Nois, pior do T-Life. Tá! Nossa.